Ah, uma coisa também que foi uma virada muito grande, foi o curso que eu fiz de uma social media, não sei se eu posso chamar ela de social media, mas ela é das redes sociais, é a Luísa Peleja, ela é daqui de Brasília também, não sei se vocês conhecem, ela deu um curso que é workshop quebrando o coco, que mais ou menos, assim, o nome do curso não é esse, mas mais ou menos o curso é como ser um influencer, como se posicionar nas redes, o que postaram, o que não fazer, o que fazer, o que deu certo, o que não deu certo, ela transmitindo todo o conhecimento dela, e aí eu fiz esse curso com ela e foi realmente a virada de chave, porque depois do curso eu comecei a fazer tudo que ela tinha falado e não fazer, o que ela também falou pra não fazer, tipo, eu confiei muito nela, então o curso foi um investimento certeiro, tô colhendo os frutos, né, desde então, ela é uma pessoa maravilhosa, Olha, excelente, foi ótimo, isso é até bom pras pessoas que querem iniciar, pegar essa dica, né, porque a gente vê tantos cursos hoje em dia, online, que a gente já não sabe mais em quem acreditar, em quem confiar, e você passando esse feedback aí, de que foi muito produtivo, e ela é uma pessoa que a gente conhece, então, muito legal, fica a dica aí pro pessoal, né? Então, foi a primeira turma dela que eu fiz, né, foi o primeiro workshop quebrando o coco, Um dia a gente vai convidar ela pra vir Foi realmente, a convida é interessante, vai ser um papo bem interessante, foi realmente um tiro no escuro, mas, enfim, eu tava na estaca zero, né, então Aí, beleza, aí fiz o curso com ela, aí logo nas próximas viagens, aí eu fiz uma viagem pra Gramado, aí eu já fui assim, ó, vou filmar isso, vou tirar foto aqui, vou fazer desse jeito, vou editar essa legenda, já fui assim com a cabeça da blogueira, e aí não deu outra, eu ganhei 10 mil seguidores Sério? E uma viagem? Caramba! E essa viagem que você fez pra Gramado, quanto tempo você ficou lá? Fiquei uns 9, 10 dias, fui com a minha mãe e com a minha irmã, então foi uma viagem de família, bem tranquila, e aí eu tava bem focada, aí beleza, isso já foi mais pro final do ano, que tinha Nataluz, Gramado... Isso, Nataluz, que chama muita atenção, né? Que chama atenção, isso é um conteúdo que é bom, né? Tem conteúdo legal. Isso. E aí... E aí... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma